Rríos à Folha Recuerde quando eu era um nino e comia chippa há hora Agora, eu posso comer cada dia. O olor de mandioca madura é completamente inovidável. Nossos dois panaderos estão preparando agora. É feito de mandioca crescida aqui em Périgüe. É bem com toda a comida. Você pode comer com carne, você pode comer com água. Você pode traer consigo. Nossos chefes fazem isso novamente cada manhã. Visite nossa localização mais nova à Avenida Cortez 23. Estamos abertos todos os dias, 8h ao 8h. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.